Olá, tudo bom? Eu sou o Carlos, sou professor de matemática. Hoje a nossa aula nós vamos falar sobre o Enem, tá? A nossa aula vai ser diretamente relacionada às questões de Enem, tudo bem? Então, olha só, vamos ao primeiro slide. Nesse caso, vocês observem que nós temos aí a questão e as alternativas. Nesse primeiro momento, nós temos que saber o tipo de questão e como eliminar cada questão dessa, tá? Cada alternativa. Então, vamos lá. Essa questão é uma questão do Enem de 2020. Uma partida de futebol tem dois tempos de 45 minutos cada. A duração do intervalo entre cada tempo é de 15 minutos, eventualmente, por ocasião de paralisações ocorridas durante um dos tempos, como comemorações de gols, atendimento a jogadores que necessitam de marca, ocorre a crescimento ao tempo do jogo, tá? Que é aquele tempo normal que a gente vai ver. Por exemplo, como muitos conhecem a partida de futebol, tem umas paralisações, uma falta, alguma coisa ocorreu de errado, então o juiz para. Então, nesse intervalo aí, é o que nós vamos falar da questão. Então, sempre observem a questão e relacione ela com o que você tem de conhecimento. Então, fica fácil de você analisar as alternativas e eliminar por tempo, tá? Então, vamos lá. Continuando. O tempo de jogo... É, onde eu parei? Tempo de jogo. No Brasil, o segundo tempo é iniciado zerando-se o conômetro. Mas, em campeonatos europeus, começa com o conômetro posicionado em 45 minutos. Em cada partida de um campeonato europeu, um time marcou um gol aos 17 minutos. 17 minutos e 45 segundos. A outra equipe empatou o jogo aos 54 minutos e 32 segundos. O tempo do intervalo foi respeitado e houve um acréscimo de 2 minutos ao primeiro tempo do jogo. Pergunta. O tempo transcorrido entre os dois gols foi de... Observe aí que nós temos 5 alternativas. A primeira, ele está dizendo que foi aos 54 minutos e 47 segundos. Quando ele fala essas alternativas, pessoal, ele está falando de um gol para o outro. O intervalo de um gol ao outro, tá? Então, foi de 54 minutos, de 53, de 51, de 38 ou de 36. Todos eles com 47 segundos. Então, para a gente ver a alternativa dessa, basta a gente olhar a questão. Então, observe, o conômetro para os 45 minutos, tudo bem? Aí ele vai e diz, em uma partida do campeonato europeu, um time marcou um gol aos 17 minutos e 45 segundos. A outra equipe empatou o jogo aos 54 minutos e 32 segundos. A gente quer saber, na questão, qual foi o tempo de um gol para o outro, tudo bem? Então, vamos lá. É bem simples. Então, olha aí. O primeiro gol foi 17 minutos e 45 segundos. O fim de jogo, 47 minutos. Por quê? Porque teve 2 minutos de acréscimo. Então, aí nós temos na etapa 1, 47 minutos, não é isso? Menos 17 minutos e 45 segundos, que é o tempo do jogo. Tá? O tempo do jogo, 47 minutos, que é 45 mais 2. E o gol, que foi aos 17 minutos. Então, a gente subtrai. Subtraindo um do outro, vai ficar o quê? 29 minutos e 15 segundos. Então, aí eu tenho o primeiro gol, né? O intervalo de 15 minutos e a segunda etapa, né? Porque eu tenho o intervalo dos 15. Começando a segunda etapa, nós temos 45 minutos. Só que o segundo gol aconteceu aos 54 minutos e 32 segundos. O que é que eu faço? O que é que eu faço? A mesma coisa que eu fiz com o primeiro. Vou lá e coloco. 54 minutos aos 54 minutos, que é no campeonato europeu. Menos 32. Tá? 54 minutos e 32 segundos, menos 45. Que é igual a 9 minutos mais 32 segundos. Fechando isso aí, eu tenho a minha segunda etapa. O que é que eu faço? O total de etapas eu tenho a primeira, a segunda e a terceira. A primeira etapa foi quanto? 29 e 15, né? Mais os 15 minutos de intervalo, mais os 9 minutos do segundo tempo, que é 9,32 segundos. Somando tudo, é igual a 53 minutos e 47 segundos. De um gol para o outro, tá? Do primeiro gol do primeiro time para o segundo gol do segundo time. Então, nessa questão aí, a nossa alternativa aí é a letra B. Vejamos a segunda questão. As prefeituras das cidades A, B e C construíram uma ponte sobre um rio próximo a esta cidade. A ponte dista 10 quilômetros de A, 12 quilômetros de B e 12 quilômetros de C. O custo da construção foi de 8 milhões e 600 mil. Foi dividido em partes inversamente proporcionais. As distâncias das cidades a ponte. Com a construção, a prefeitura da cidade A teve um gasto de... Então, observem aí, pessoal. Nesse caso, há três cidades. Tá? A cidade A, B e C. Elas construíram a ponte. Aí, nós vamos... Ela quer saber quanto só a cidade A gastou. Mas, sabendo que todas elas gastaram. Então, é só prestar atenção no que ele está perguntando, tá? E o valor. O valor, tendo o valor ali, ó, de 8 milhões e 600 mil, foi dividido em partes inversamente proporcionais. Quer dizer, não são partes iguais. Tá? Então, nós temos nas alternativas. Na alternativa A, 3 milhões e 200 mil reais. B, 3 milhões e 600 mil. C, 3 milhões. D, 3 milhões e 800 mil. E na letra E, 3 milhões e 400 mil. Olhando bem, dá pra gente ver como a gente pode eliminar. Então, vamos aqui. A divisão é inversamente proporcional. Vamos lá. O inverso de 10 é de 1 sobre 10. Tudo bem? 1 sobre 10. Eu sei que vocês vão lembrar, porque em anos anteriores, vocês vão lembrar que 10 elevado a menos 1 é uma razão, que é igual a 1 sobre 10. Então, aí nós estamos trabalhando, além da potenciação, inversamente, trabalhando também a razão de igualdade. O inverso de 12 é 1 sobre 12. O inverso de 18 é 1 sobre 18. Pela razão de proporcionalidade, nós vamos ter que K é igual a Cidade A, que é 1 sobre Cidade A, dividido sobre 1 sobre 10, que é igual a B sobre 1 sobre 12, igual a Cidade A, que é igual a Cidade A, que é 1 sobre 18, que é igual. Aí você pega as Cidade A mais B mais C, e os denominadores, vocês acham o MMC das razões de baixo, que é de 10, 12 e 18, que é igual a 180, e faz a multiplicação pelos numeradores, que seriam, todos eles, que seriam, todos eles, o número 1. Tá? Então, o primeiro ficaria 18 mais 15 mais 10 sobre 180. E o valor de A mais B mais C é igual a 8.600.000, que é o valor dado na questão, o valor gasto para atingir as pontes, que é igual. Então, vamos lá. Somando a razão de baixo, 18 mais 15 mais 10 é igual a 43 sobre 180. Então, aí nós vamos ter a razão de cima sobre a razão de baixo. 8.600.000 sobre 43 sobre 180, que é igual. Separando a razão que está embaixo de 8 milhões, vai ficar 8.600.000 sobre 1 vezes o inverso, tá? O 43, que é numerador, ele passa a ser denominador, e o 180, que é denominador, vai ser numerador. Vem à frente. Daí a gente multiplica-se. Também pode-se fazer eliminação, tudo bem? Multiplicando-se. 8.600.000 Sobre 1 vezes 180 sobre 43, que é igual a 200.000, porque a gente faz um termo de eliminação, tudo bem? Vezes 180. Então, 200.000 vezes 180 é igual a 36 milhões. Então, o meu K, nesse caso aí que eu estou procurando, K é igual a 36 milhões. K é igual, o que eu estou já querendo saber é a cidade A. Então, A é igual a 1 sobre 10. Então, o meu K, como eu já sei que é 36 milhões, é 36 milhões vezes 1 sobre 10. O que é que eu faço nesse caso? Eu elimino um zero, eliminando 10. O que é igual? A é igual a 3.600.000. Portanto, a nossa alternativa correta aí é a letra B. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti